E aí família, vocês estão bons? Eu sou bom demais! E hoje o vídeo está bom de maraconta, viu? Vocês lembram daquele vídeo que a gente falava sobre os benefícios do café? Então, nós vamos continuar informando sobre o tanto de coisa boa que ele traz. E hoje a gente vai falar sobre a vantagem do café para dois órgãos muito interessantes e muito importantes para a saúde. O fígado e o coração. Então, o café faz bem para o fígado. Tem pesquisas aí de Universidade da Gringa, principalmente Estados Unidos e Reino Unido, que já comprovaram que a cafeína presente no café reduz as chances de você ter uma cirrose e tumores no fígado. E que o aumento da ingestão de cafeína pode reduzir a gordura no fígado e pessoas com doenças hepáticas, cordurosas, não alcoólicas. Ficou provado que quem consome de 3 a 4 xícaras de café dia, protege o fígado contra a rigidez hepática, condição associada à cirrose. Olha o tanto que o café é bom! Pronto, agora falou que é bom para o fígado, o povo vai querer tomar café e reviria. Gente, vocês lembram do último vídeo, né? Olha o bom senso, não é para sair tomando café igual doido, não. Moderação é a palavra, viu? Agora, no caso do coração, o café é rico em antioxidante e ajuda a proteger o coração, preservando os vasos sanguíneos, já que inibe a ação nociva de radicais livres na parede das artérias. O consumo do café reduz as chances de ter pressão alta, o que sobrecarrega o coração. E a cafeína aumenta o ritmo cardíaco, o que é ótimo para a saúde cardiovascular. Tenha um bom coração, beba café! É claro que quem tem problemas de arritmia e outros, precisa ser bem mais moderado, né? Vai com calma, viu gente? E ó, família, sempre consulte o seu médico, principalmente se você já sofre saúde. Ele é a melhor pessoa para te indicar o que você deve fazer. E especialmente porque você sabe, né? Cada um é cada um, cada corpo é cada corpo, irraja de uma forma diferente, vai por mim. E aí, o que você acha desse vídeo? Achou ele útil? Eu tenho certeza, a Rancher sempre faz isso, sempre faz vídeos bons para você. Agora, você não vai lá e se inscreve, não deixa sineta, não deixa o joinha, vocês estão esquecendo do joinha. Produção, coloca o joinha aqui, por favor, pessoal. Ó, faz isso, se você fizer isso, vocês não sabem o bem enorme que vocês estão fazendo para o nosso coração. E por falar em coração, a frase hoje é bem romântica. Prausa dramática para o romântico aqui. Vem em mim. Todo mundo merece uma xícara de café, uma história de amor. Um beijo, família!